Salve, rapaziada! Tamo junto, eu e esse cabeça de jaca aqui, pra falar um pouco mais sobre esse caso, essa eventual venda do Gabriel Verón. No vídeo de manhã eu não falei tanto sobre outros assuntos que eu queria abordar dentro desse tema. E também agora, divulgada a notícia, muitos torcedores já externaram a sua opinião e a gente consegue até ter um parâmetro. Há quem diga que o valor da venda é muito ruim e mesmo com a desvalorização do Verón e o fato dele não ter se firmado como titulário, mesmo assim eu acho que a venda é ruim, mas ela não me surpreende, é o que o Palmeiras faz, é como o Palmeiras vende, não me surpreende. Apesar de eu achar um desperdício, não me pegou de surpresa. Então eu posso te dizer que eu nem tô puto por isso, porque eu já esperava, juro pra você. Outros dizem que não é o melhor momento pra venda, eu concordo, também acho que não é o melhor momento pra vender. E há quem diga que a venda é boa porque vai abrir caminho pro Giovani. E será que vai abrir caminho pro Giovani? Essa é a grande questão. Eu gosto muito do Giovani, mas olhando a metodologia de trabalho da nossa diretoria e as hierarquias que existem dentro do elenco, não adianta falar que não existe porque existe, não acho que o Giovani vai ter a estrada livre pra atuar como um dos titulares. Por quê? Quando a gente olha pro nosso meio campo, setor de volante e tal, saiu o Patrick de Paula, machucou o Jailson, teve momentos do Danilo na seleção, se imaginava que Fabinho poderia ter carta branca pra jogar. Até o Bicalho também, mas principalmente o Fabinho. No entanto, quem jogou foi a Tuesta e Gabriel Menino. E até hoje, quando a gente precisa de alteração na dupla de volantes, quem entra é Gabriel Menino e a Tuesta. Fabinho entra muito pouco, o Bicalho não entra quase nunca. Por quê? Porque existiam outros jogadores como opção, integrados ao elenco profissional, antes de subirem esses garotos. Então eu enxergo que essa nova safra de jogadores da base, eles estão ali como tipo um backup. Se você precisar de algo mais urgente, seu titular tá machucado, o seu reserva tá machucado, aí você vai puxar esse garoto pra jogar. A mesma coisa que acontece com o Vanderlan. Mesmo o Vanderlan aparecendo de forma muito mais positiva do que o Jorge, a gente entende que hoje o reserva do Piqueires é sim o Jorge. Agora com essa lesão aí que pegou todo mundo de surpresa de novo, não sei. Pode ser que o Vanderlan jogue, mas aí de novo, é o que eu falei. O seu titular tá machucado, o seu reserva tá machucado, aí puxa o backup. Esses jovens estão sendo inseridos dessa forma no elenco. Então por que a gente vai achar que se sair o Verón, o Giovani joga? Sendo que antes ainda tem o Wesley, ainda tem o Breno Lopes, o Rony pode ter deslocado pra ponta, o Merentiel é um jogador que também pode fazer ponta. Então, qual é a lógica de achar que a sair o Verón, entra o Giovani? Não é tão fácil assim, né? Gostaria muito de ver o Giovani, mas o Giovani tá voltando agora e ele vai ter que percorrer todas essas etapas até se firmar no elenco. A não ser que surja uma oportunidade pra ele jogar, ele jogue muito, e o Abel entenda que o Giovani é a melhor opção, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então eu lamento a venda do Verón porque, cara, me parece que é dos reservas o que pelo menos ainda rende alguma coisa de forma mais positiva no ataque e que tem versatilidade de fazer mais de uma função. Eu entendo talvez os motivos do Palmeiras vender, a questão de equilibrar finanças, de alcançar o planejamento financeiro que foi traçado e até, de repente, por conta de uma liberação da diretoria e tudo mais, da comissão técnica, pelo comportamento do jogador, como foi com o Renan, como foi com o Patrick de Paula, como foi com outros jogadores aí. Tá mordendo a minha mão, tá doendo, bicho! A gente pode colocar tudo isso dentro do mesmo balaio, mas ainda assim eu acho que existe uma queima na hora errada e com um valor muito abaixo do que se esperava. É claro que parte pouco do jogador também que nunca atingiu o patamar que se esperava dele, mas mesmo com tudo isso girando, mesmo com todo esse entorno, vender para o Porto e por esse valor nesse momento, para mim é um declínio técnico que a gente tem no elenco. Não é uma certeza de que a gente vai ter outros jogadores que vão render nessa posição, existe uma expectativa, mas não uma certeza. E, cara, infelizmente é mais uma venda ridícula do Palmeiras, uma safra muito boa de base, de jogadores que surgiram, foram campeões, viveram seu auge, não foram bem trabalhados, foram se perdendo pelo caminho e saindo cada vez mais a preço de banana. Então, você vê o São Paulo com uma série de problemas vendendo melhor, você vê o Santos com uma série de problemas vendendo melhor, você vê o Flamengo vendendo muito melhor, e o Palmeiras continua nessa lenga-lenga. Desculpa, carinha, é a verdade, eu tenho que falar isso. Manda um tchau para o pessoal e é isso. Valeu, tamo junto.